Existem poucos temas na clínica médica que você segue meio que como se fosse uma receita de bolo e sempre dá certo, saca? Poucas coisas, mas tem um assunto que quando cai na prova de clínica médica, às vezes pode cair até na cirurgia geral, segue a receita de bolo que você vai acertar. Eu adorava quando caía essa prova, quando eu tava prestando residência médica, eu sabia que era uma questão que eu ia acertar, que é a questão de nódulos de tireoide. Luíde, sério? Sério, olha isso. Encontrou uma questão que fala sobre nódulos de tireoide, você vai fechar o olho e vai anotar esse fluxograma que eu vou falar pra você. E você não vai errar essa questão. Olha só, a primeira coisa, a primeira coisa que você tem que fazer, além da história clínica, do exame físico, é pedir um TSH, cara. Pede o TSH. Por quê? Porque esse TSH vai te dar a informação se aquele nódulo tá ou não tá produzindo T3, T4. Nossa! Porque se o nódulo estiver produzindo T3, T4, tem alguma malignidade muito intensa ali? Não, porque é um nódulo produtor de hormônio tireoideano. Cara, beleza. É o nódulo, é ruim, é. Ah, tá produzindo muito hormônio tireoideano? Tá. É ruim, é. Mas não é um câncer, cara. Não é um câncer. Então, se você faz, primeira coisa, você dose o TSH, se o TSH vir baixo, você fala, caraca, beleza, mano. Pode ser que aquele nódulo esteja produzindo T3, T4. Com isso, eu respiro mais aliviado. É uma célula mais diferenciada, já consegue produzir um hormônio, não é tanto uma pegada de câncer. Só que mesmo assim, não bate o martelo ainda não. Se o TSH vir baixo, mesmo assim você fala, bom, tá, provavelmente é um bagulho benigno, mas eu vou pedir uma cintilografia. Caraca, a cintilografia vai ver se o nódulozinho tá funcionando demais ou não. Se o nódulozinho estiver funcionando demais, é porque ele tá produzindo muito T3, T4. Graças a Deus. Isso provavelmente é um adenoma tóxico ou uma doença de plâmer. Massa. Então, o TSH veio baixo, pede cintilografia. Cintilografia veio quente, o nódulo veio quente, hiperfuncionante. Cara, é isso, é um adenoma tóxico, produtor de T3, T4. Acabou. Agora, se a cintilografia veio no nódulo frio, você fala, oxe, que parada é essa, meu irmão? Pô, eu tenho um TSH baixo, tá. Aí eu pedi a cintilografia, porque eu tava suspeitando que aquele nódulo tava produzindo T3, T4, tá. Só que ele veio frio. Caraca, é melhor a gente fazer uma ultrassonografia. Pausa. Assim como a gente vai direto pra ultrassonografia quando o TSH, que é a primeira coisa que a gente pede, ele vem normal ou aumentado. Então, se o TSH veio normal ou aumentado, você vai direto pro ultrassom, cara. Porque o ultrassom vai te dar dados pra saber se ele é benigno, mais característica de benignidade ou de malignidade. Porque se for característica de malignidade, irmão, paf, mete a agulha ali e vê a citologia, meu irmão. Vê se tem célula neoplásica ali. Caraca, Luiz, só isso, é só isso, velho. E quais são as características de malignidade no ultrassom, por exemplo, de um nódulo de tireoide que eu tô suspeitando de malignidade? Primeira coisa, faz uma história clínica e um exame físico bem feito. Irregular, aderido, tá crescendo muito rápido? Tem histórico de câncer de tireoide na família? Teve radiação? Hum, tem deficiência de iodo? Hum, esses são dados que te ajudam a diagnosticar um câncer de tireoide. É, bom, mas existem alterações no ultrassom que fazem com que você suspeite mais de malignidade. Por exemplo, microcalcificação, ei, microcalcificação é BO na tireoide, significa que tem muita proliferação celular. Outra coisa, se o nódulo ele tiver hipoecogênico, ei, pretinho, pretinho lá no exame, isso é ruim, é ruim. O ideal seria o nódulo ter a mesma consistência, a mesma ecogenicidade da glândula da tireoide. Se tivesse a mesma ecogenicidade, lindo, maravilhoso. Se ele tiver irregular, é ruim. Se a vascularização dele for mais central, é ruim. Porque o vaso tá aqui, o nódulo tá aqui, o vaso começa a passar aqui, o nódulo, quando ele é maligno, ele cresce tanto, cresce tanto, que ele vai abraçando o vaso, aí o vaso fica com uma vascularização central, isso é ruim. Ei, um tumor maligno, ele quer sair da onde ele tá, da onde ele foi gerado, ele quer metastatizar. Pensa de uma maneira assim, a tireoide, ela parece uma borboleta, ela é plana, ela é horizontal. Então, se um nódulo cresce lateral ou lateralmente, não tá sendo legal pra ele querer sair da glândula. Então, o crescimento anteroposterior, quando ele é maior, hum, isso é característica de malignidade. Viu isso, meu irmão? É PAF. Vamos ver se tem citologia de célula maligna ali. Então, segue esse fluxograma que você acerta todas as questões. Beijo!